A palavra não, pra muitas pessoas, derrubam um pouco o estado de entusiasmo. E não é uma parada tão presente pra quem vende alguma coisa, é como se fosse a graxa na mão do mecânico, cara. É muito presente, se ele fosse ligar pra graxa, meu, não ia consertar um carro. Agora, quem é monstro em venda celebra cada dia, porque sabe que quando você começa a entender que o processo de livro é um compilado de vários livros. Na verdade, esse livro, assim, ele não tem lógica. Se você abrir na página 30, você vai pegar uma sacadinha ali, um conceito. Se você abrir na... Não é uma parte, por exemplo, dentro do processo de vendas, onde começa a definição do teu cliente ideal, prospecção... Não, não é. Até pós-venda, né? Que é o processo de vendas. Não, é um livro regado de conceitos, concepção. É a somatória... Pra quem não leu, é a somatória do livro vermelho de vendas, do livro azul de respostas, do livro negro não sei do que, do livro verde não sei o que. Ele foi fazendo pequenos livretos e aí ele foi, e ele criou esse livro. Pra você ter uma ideia, esse livro foi publicado aqui no Brasil, turma, em 2011. Mas ele foi publicado nos Estados Unidos em 2008. Então, olha só. Olha como ele é atemporal. Atemporal, né, cara? Cara, em 2008, acho que nem existia Instagram, por exemplo. Não tinha Instagram. Não tinha rede social, assim. Tinha, né? Mas não tinha com força que é hoje. Tem 10 e meio os mandamentos de vendas. Pense. Esse é um um. Um dois. Acredite. Envolva-se. Descubra. Pergunte. Observe. Atreva-se. Assuma. Mereça. Prove. Torne-se. Eu adoro que ele começa com acredite. Sabe por quê? Tem uma regra em vendas. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Todos os sentidos percebidos. Em vendas, existe uma regra do contágio emocional. As pessoas sempre vão responder, Joel, na mesma moeda. Então, você pode ser o cara mais técnico que você for. Você pode saber tudo sobre essa água. Se você vai inseguro, a única coisa que a pessoa vai perceber pela regra do contágio emocional é insegurança. Você já passou dentro de um processo de vendas? Alguém te apresentando alguma coisa? E essa pessoa poderia até estar falando bem, mas ela estava insegura. Você vai falar, puta, tadinha. Ela está insegura, né, cara? Ela está falando bem. Existe essa regra. E o inverso é verdadeiro. Quantas pessoas não são tão técnicas, só que estão tão confiantes, são tão seguras, que pela regra do contágio emocional, falam, nossa, deixa eu olhar um pouquinho mais, cara. Porque ele está muito confiante. Sim, sim, sim. Confiança fede em vendas, Joel. Sim. Confiança tem cheiro. Sim. Confiança cheira a um ponto tão forte que é percebível pelo telefone. Perfeito. Tom de voz, ritmo, volume. Tudo, cara. Tudo. Se a voz é veludada... Eu costumo dizer para a turma o seguinte, que existem duas pessoas que não vendem. Quem não confia nela e quem não confia no produto. Total. Né? Porque... Então, se você não confia no produto ou barra serviço, te falta conhecimento. Se você não confia em você, te falta autoconhecimento. Porque, não é isso? Tem quantos caras, né, Caio, ganham mais dinheiro do que muitas pessoas qualificadas só porque são mais confiantes. Confiança, cara. Olha que loucura. A confiança vem do latim. A etimologia de confiança vem de confidere. Com, no latim, é um aditivo de intensidade. Fidere vem de fides, que é fé. Alguém confiante é alguém, pela etimologia, que vai com muita fé. Perfeito. E isso, pela regra do contágio emocional, é muito forte. Quantas pessoas aqui são técnicas? Sabem sobre aquilo que fazem, mas não tem essa confiança pré-estabelecida. Sim. E confiança é um dos grandes alicerces da construção de uma relação em vendas. Porque tem um um pouco mais importante que confiança. Só um. Como é que faz pra ter confiança em vendas? Sei lá, confiança é treinável, é ambiental, é do DNA, o cara nasce vendedor, habilidoso, confiante, ele desenvolve isso, acertam os erros. Como é que você reflete sobre isso? Cara, dentro da minha história, assim, tem uma frase do inglês, assim, que quando a gente traduz ao pé da letra fica um pouquinho mal o entendimento, que é fake it until you make it, que do inglês é tipo, finja até você ser. Mas, mas, na, 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 é, é, uma dica prática pra galera é o seguinte, que me ajudou muito na minha carreira. Eu sempre fui pra qualquer processo de vendas como se a venda já fosse minha. A minha missão aqui é vir no podcast e vender essa água. Eu já venho aqui e falo assim, essa venda é minha. Já vem pegar grana só. Essa venda é minha. Eu só tô indo lá pra finalizar o processo. Exato. E esse, só que eu não sabia que isso era uma técnica. Tem muitas vezes na nossa vida que a gente faz algo, que é uma técnica, só que a gente só descobre depois que é uma técnica. Sim. Então, essa, aí obviamente vem muito esse autoconhecimento, palavras de afirmação, o teu ambiente também é muito poderoso, é incrível, né? Tem gente que, por exemplo, não tem uma confiança em si, porque o ciclo onde ele tá, geralmente é uma pessoa puxa pra baixo. Tem muita gente que com desejo de fazer um projeto e alguém fala assim, pô, você tá sonhando demais, sabe? Então, esse contexto que você fala de uma maneira brilhante é muito importante. Mas você ir pra uma venda como se ela já fosse sua, é incrível. E você ressignificar um pouco, porque vendas é um lugar tão encantador, porque é uma mistura de ciência e arte. A lei dos números comandam vendas, mas existe a habilidade, a arte, a sensibilidade, o controle emocional em vendas é muito grande, cara. Quando você fala arte, você tá falando de uma coisa que, inevitavelmente, tem que ser aprendida no campo de batalha. Porque você vai lidar com rejeição, expectativa, ansiedade, frustração. Por exemplo, timing. Não. Timing é arte? Timing é uma arte. Timing é uma arte de percepção. De percepção, né? Timing é uma arte de percepção. Mas, por exemplo, o não, Joel, é uma coisa que o ser humano evita demais, cara. E não só em vendas. Quando você toma um não de uma mulher amada, do homem amado. Quando você toma um não de um amigo pra qualquer coisa. Vamos viajar, não. A palavra não, pra muitas pessoas, derrubam um pouco o estado de entusiasmo. E não é uma parada tão presente pra quem vende alguma coisa. É como se fosse a graxa na mão do mecânico, cara. É muito presente. Se ele fosse ligar pra graxa, meu, não ia consertar o carro. Boa. Porque é muito presente. E uma sacada pra você proteger a tua confiança em vendas é entender que não. Nada mais é do que um cheque predatado pro futuro, cara. É um cheque predatado. Quando você toma não de alguém. Porque existe a ciência. E na Bíblia de vendas fala isso muito. Existe a ciência dos números. Sim. Existe a famosa proporcionalidade. Cada um tem a sua, né? Quanto maior a sua habilidade, as nossas proporções mudam. Mas, por uma quantidade de sim, vai existir uma quantidade de não. Sim. Olha que louco. Como, geralmente, eu sempre pensei assim na minha vida. Por exemplo. De cada dez pessoas que eu mostro essa água. O meu vendo. E eu ganho dez reais. Tá? De cada dez pessoas que eu mostro essa água. O meu vendo. Então, eu ganhei dez reais. Muitas pessoas aqui só celebram o sim. Eu nunca celebrei só o sim em vendas. Porque se você aprende a só celebrar o sim. O seu período vai ser o mais triste. Porque o céu azul vai ser raro na sua trajetória. Vai ser um pouco mais raro na sua trajetória. Porque o não ele é a maioria. Eu aprendi a celebrar cada processo. De novo, ó. Se cada dez pessoas que eu apresento uma água, o meu vendo, significa que pra cada pessoa que eu apresentei a água, eu ganhei um real. Ó, vamos fazer uma pausa aqui que chegou um cara que dirige mais ou menos. É isso? Que isso, hein? Chegou um cara com uma velocidade gigante agora. Chegou um cara que vende a 400 km por hora. É isso? É o sim, um piqueta na área. Faça uma de palmas, um piqueta na área. Aparece aqui no vídeo. Tá ao vivo, velho. Aparece aqui, dá um alô. Dá um alô pra galera. Como que tá? Prazer. Tudo bem, irmão? Tudo bem? Tudo bem? Ô, Malu. Pega uma cadeira pra gente aqui. Onde é a cadeira, Malu? Acho, mano, pra nós aí. Pegou? Peguei. Porque quando você só celebra o sim em vendas, é um campo perigoso pra você morar. Cara, o que você... O que eu não, ele é a maioria. Então, eu acho que todo mundo tem que aprender a celebrar cada processo de vendas. Não importa a resposta, cara. Por quê? Porque se o cara tomou um não, tu já falou que é um cheque pré-datado pro futuro. Isso. Beleza, entendi. É um conceito bacana, um fundamento. Tô legal. É igual a relação da graxa pro mecânico. Porra, faz sentido. Se eu ficar ligando pra graxa, eu não vou consertar nenhum carro. Agora... Porque senão você perde potência. Você perde potência, João. Peguei. Você perde potência. Peguei. Porque o não sempre vai ser a maioria. O não, ele é a maioria. Tipo assim, isso é comum, isso é previsível. É que nem pro mecânico. A maioria dos dias, a mão vai estar suja. Beleza. A maioria. Então, se ele só começar a celebrar os dias que a mão dele está limpa, ele vai celebrar pouquíssimos dias. Agora, quando você, por exemplo, de cada dez pessoas que eu apresento essa água, eu vendo pra um, a maioria das pessoas que estão aqui só celebra quando esse um aparece. Agora, quem é monstro em venda celebra cada processo de vendas. Porque sabe que quando eu apresento pra alguém, não importa se eu vendi ou não, existe a proporcionalidade. De cada dez pessoas que eu mostro essa água, eu vendo pra um. Então, significa que a cada pessoa que eu mostro a água, eu ganhei um real. E quando você começa a entender que o processo em vendas te paga, o sim você só saca. Peguei. Você entendeu? Entendi. Você pegou? Peguei. O processo te paga. Peguei, peguei. Só que a galera acha que o sim paga. Não, o sim você só saca. O sim é o saque. O sim você só recolhe o dinheiro. Saquei, saquei, saquei. Você só recolhe o dinheiro. Aí então o cara vai ficar o monstro pro sim, pro não, pro tal. Porque ele vai ficar com... Qual que é a regra em venda? Você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Boa. Você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. Certo. E muitas pessoas, por celebrar o sim, tem a consistência abalada. Coisa mais comum, Joel. Você fala... Às vezes você fala, faça isso. A pessoa vai lá e toma um não, dois não, três não. No quinto, fala, ah, desisto. Tá louco. Sabe por quê? Porque colocou o olhar no lugar errado. Sim. Em vez de você colocar no processo, você colocou no resultado. É aquele cara que fala assim, Ah, mas é porque eu me cobro muito, eu me cobro muito. Eu não devo me cobrar muito. Na verdade, não é se cobrar muito, é se cobrar certo, né, cara? Aprende a se cobrar certo. Obrigado, Joel. Você falou, não é se cobrar muito, é se cobrar certo. Se cobrar certo. Isso. Eu acho que é um olho em cada pé. É um na paixão, outro no processo. É um no que você quer e outro na parte braçal. Na parte braçal. Mas a maioria da galera só celebra o sim. Aí você não vai ter consistência. Porque a verdade tem que ser dita, cara. Porque, cara, aqui na razão é muito previsível que quanto mais você aborda, faz o approach, faz a abordagem, melhor você vai ficando, cara. Você consegue... É meio óbvio isso. Sim, mas tem um certo limite. Por exemplo, olha isso. Vou comprar vendas agora com o beisebol. Um jogador norte-americano, sabe, fraco, de cada 10 bolas que são jogadas, ele rebate uma. Um cara bom, de cada 10, ele rebate duas. Um cara incrível, de cada 10, 3. Um excepcional, de cada 10, 4. Um excepcional erra 6. Então, mesmo os excepcionais em vendas, a maioria vai ser não. Sim. Então, mesmo para os excepcionais, a maioria não. Para tudo. Então, sabendo disso, ninguém pode celebrar só resultado. Tem que celebrar o processo. Cara, é tão óbvio que você está falando, porque é o seguinte, a gente é da internet. Quantas vezes a gente não chegou na internet, botou uma live lá, 10 mil pessoas, e falou assim, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou abrindo aqui um treinamento, um curso, eu estou abrindo aqui um treino, uma mentoria. Vocês gostariam de ouvir o que eu vou falar? Sim. Aí a gente fala para aquela galera toda, a taxa de conversão é muito, muito, muito menor do que a metade. Então, muito, muito mais do que a metade disse não. Joel, você é um excepcional vendedor. Só que você erra 6. Tacadas. Porque o excepcional, ele faz parte, é intrínseco. Quando você aprende isso, então é isso de uns 11 anos, porque começou da venda direta, eu tive que aprender isso, porque a maioria não. A maioria das pessoas que eu apoio no meu produto, não querem. E é normal isso. A maioria nunca vai, a maioria sempre vai ser não. A palavra que a gente mais ouve na nossa infância é não. Mas não, não é uma coisa ruim. Quem disse que é ruim? Joel, você quer morrer? Se eu quero morrer? É. Ó, que gostoso isso. É um não gostoso. Ó, que gostoso. Então tem quem disse que é ruim. Então só ter essa concepção, porque o entendimento do não é muito importante. Então, cara, você vai ser uma presa facílima, cara. Você vai ser uma presa fácil. Então, cara, você vai ser uma presa facílima.